Amém. Baba Epaú Micureurei Epaú Walabim Padiei Epaú Baba Micureurei Ecomajiquê Epaú Ecomajiquê Obata Orixalá Ecomajiquê Amidondon Orixalá Orixalá Torotó Kunde Baba Orixalá Ecomajiquê Baba Orixalá 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 Bela assim o luto, Bela assim adorei Orixá lá, dai a xói lê O daimion belé, o daimicumbicó É Orixá lá, lá em sé, almoa, umã, um sé, sé Ibuá lá, Ibuá lá